Olá, precisamos entender a adolescência e suas dores para podermos entender o que acontece neste período. Apesar da adolescência ser a época das festas, da alegria e do entusiasmo contagiante, dos grandes amores, é também a época das tristezas sem consolo. É mais difícil, nem sempre compartilham com os pais estes sentimentos. Quase nunca. Dar espaço para que o adolescente fale, se desabafe, reflita enquanto se coloca é importante. Nós pais, muitas vezes, temos pouca paciência para ouvi-los. Começam a falar e nossa função educativa já mexe conosco e começamos a corrigi-los. Isto faz com que não mais fale em casa e se sintam inseguros em falar com outras pessoas também. É muito importante ouvir os adolescentes em casa e na escola. Ouvir suas opiniões, suas dúvidas e seus conflitos. Ouvir as histórias dos sofrimentos com os amigos, com os namoros. Podemos opinar sim, mas não desacreditar ou corrigir o tempo todo. Muito menos dar razão aos amigos, aos namorados e não ao filho ou a filha. Um adolescente facilmente muda de humor e vai da alegria à tristeza sem parada no meio do caminho. Essas mudanças bruscas e mesmo o exagero nos sentimentos, ocorrem mesmo e podem provocar reações intensas e inesperadas. Por isso ouvimos histórias de adolescentes que reagiram tanto a uma briga com o namorado ou uma discussão com os pais. Se pudermos ouvir a eles, darão vazão aos sentimentos e pensarão melhor ao invés de agirem sem pensar. Falar com os amigos ajuda bastante. A maior preocupação se deve ter com os adolescentes que não têm amigos, que não saem nunca, não conversam nem em casa, nem com os outros. E vivem em seu próprio mundo, seu quarto, o computador, com jogos muitas vezes violentos. Mas devemos lembrar que amizades virtuais também podem ser amizades com as quais eles compartilham. Enfim, nesta fase da vida, deve-se compartilhar com amigos, colegas, para resolver seus conflitos e testar sua própria imagem com os outros. Marli Terra Verde, para a Rede Vida de Televisão.